Para a área ocupada pela agropecuária no país, vamos saber mais detalhes então da publicação da Embrapa Meio Ambiente em parceria com a FAO, agora com o Renan Novaes, que é analista da Embrapa Meio Ambiente. Muito boa tarde, Renan. Boa tarde, Simone. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de participação. Prazer é nosso em tê-lo aqui, viu, Renan. Nesse período, então, analisado aí entre 2006 e 2017, quais foram então as mudanças na área da agricultura? A gente identificou que o banco de dados da FAO estava desatualizado com relação às áreas agrícolas e áreas de pastagem do Brasil. E a gente fez o contato, então, com os estatísticos da FAO e fizemos conjuntamente uma atualização nesses dados. Então, a atualização, ela levou que há uma redução da área agrícola do Brasil nesse banco de dados e as reduções foram da ordem de quase 30% na área agrícola e cerca de 12% na área de pastagens. E isso levou que no banco de dados da FAO, agora a gente tem dados que representam de forma mais precisa a área ocupada pela agropecuária no Brasil. E, Renan, é a área agrícola em segunda safra. Qual foi, então, o resultado dessa área cultivada? Isso. A gente fez também uma estimativa inédita da área ocupada pela segunda safra em todo o Brasil. Já existiam dados sobre a área de segunda safra, mas elas ou estavam concentradas em poucas lavouras, por exemplo, ou milho, ou feijão, ou para regiões específicas do Brasil, né? Mato Grosso, Centro-Oeste. Então, o que a gente fez de forma inédita foi fazer essa estimativa para o Brasil inteiro e para todas as lavouras. E, por favor. Desculpa, eu que te interrompi. Continue, por favor. Então, a gente chegou numa estimativa de, para o ano de 2017, 16 milhões de hectares ocupados pela segunda safra no Brasil. O que representa 20% da área agrícola colhida no Brasil. Então, é um número impressionante e está 30% acima da média global em termos de intensidade do uso da terra. E, Renan, o milho chega como a principal cultura da segunda safra, o cultivo que nem ocorria há 25 anos atrás. E cada vez mais os produtores estão investindo, então. Isso mostra a importância do milho safrinha para a produção nacional, não é mesmo? Perfeito. O milho tem uma evolução impressionante na segunda safra. Então, nesse período de 2006 a 2017, houve um aumento de quase três vezes a área em segunda safra e essa área segue aumentando. E na segunda safra total do Brasil, o milho responde por mais de três quartos, hoje em dia, da ocupação dessa área. Em seguida, vem o trigo e o feijão também, com áreas relevantes. E tem o sorbo e o algodão também têm importantes participações na segunda safra brasileira. Qual foi a porcentagem do trigo, Renan? O trigo, 13% e o feijão, 6%. É o primeiro a fornecer estimativas da área de segunda safra, né? Qual a importância, então, para esse estudo? Com isso, a gente consegue representar melhor como que a agricultura usa a terra no Brasil, né? E a gente, disponibilizando esses dados em bancos internacionais, a gente permite que qualquer estudo que seja feito sobre o Brasil, em nível internacional, ele tenha acesso a essas informações e consiga verificar que o Brasil faz um uso intensivo da sua terra para fins agrícolas. Ou seja, para cada hectare no Brasil cultivado com agricultura, a gente colhe uma vez, 1,2 vezes aquela área. Ou seja, a gente está fazendo mais colheitas numa mesma quantidade de terra, o que aumenta a produtividade por terra e diminui a pressão também por expansão da fronteira agrícola. Esses novos dados atualizados, eles podem promover mais a agricultura sustentável no país, não é mesmo? Perfeito, sim. Esses dados, eles servem de base para uma série de desenvolvimento de estudos, de políticas sobre o uso da terra, sobre bioenergia, sobre agricultura sustentável. Então, uma vez que esses dados estão atualizados, esses estudos vão ter condições de definir ações mais precisas, com mais efetividade para garantir a maior sustentabilidade da agricultura brasileira. Renan, para a gente finalizar aqui, esse levantamento foi feito em três etapas, não é mesmo? Como foi a metodologia, então, aplicada? Isso. A gente entrou em contato com os estatísticos da FAO e a gente mostrou para eles os dados oficiais do Brasil, do censo agropecuário, dados do IBGE. E, então, comparamos esses dados também com outras bases de dados internacionais para mostrar que as estimativas eram bastante robustas. E os estatísticos da FAO informaram que eles não tinham dados enviados pelo Brasil desde 1995, então, eles estavam usando dados disponíveis na literatura ou em base de dados também. Eles tinham alguns dados do censo de 2006 e eles usavam dados também de área colhida do Brasil. Então, uma vez que a gente mostrou esses dados para eles, eles prontamente se dispuseram a atualizar as informações no banco de dados da FAO. E, em seguida, a gente fez as atualizações das estimativas de área de segunda safra e a frequência de cultivo. Então, foi um trabalho em conjunto e a gente pretende dar sequência nisso para continuar tendo essas estimativas atualizadas. Importante, muito importante esse trabalho da Embrapa, a FAO, para atualizar esse banco de dados e mostrar aí para o mundo estatísticas novas em relação à nossa agricultura, à nossa pecuária. Não é isso, Renan? Isso mesmo. É importante esse esforço da comunidade científica da Embrapa de tentar ter os números mais acurados representados no contexto internacional. Então, essa iniciativa que a gente participou, ela contribui nesse sentido. Tá certo, então, Renan Novaes, que é analista da Embrapa Meio Ambiente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no AgroTarde. Tenha um excelente fim de semana e uma ótima sexta. Obrigado a vocês. Bom fim de semana.